Ninguém é tão perfeito que consiga Fugir dos olhos vivos do Senhor Que venha além do mais profundo abismo E até segredos que eu nunca falhei Ele sabe cada um dos meus desejos O que faço, onde ando, a quem procuro Conhece o meu passado, o meu presente E quer fazer feliz o meu futuro Eu luto contra minha própria alma E a natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e viver pra Deus E eu luto contra minha própria alma E a natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e viver pra Deus Ninguém é tão perfeito que consiga Fugir dos olhos vivos do Senhor E viver além do mais profundo abismo E até segredos que eu nunca falhei Ele sabe cada um dos meus desejos O que faço, onde ando, a quem procuro Conheço o meu passado, o meu presente E quer fazer feliz o meu futuro Eu luto contra minha própria alma A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e viver pra Deus Eu luto contra minha própria alma E a natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e viver pra Deus Morrer pro mundo e viver pra Deus Morrer pro mundo e viver pra Deus